É muito comum quando a gente tá vendo uma série Kamen Rider, a gente vê o que? Um Rider utilizando sua moto pra cá e pra lá. Mas, o que pode às vezes acontecer é de um Rider às vezes ter uma moto e um carro, como foi o caso do RX. Mas, se eu te falar que teve um Rider que quebrou esse tabu, e ao invés de ter só uma moto ou uma moto e um carro, ele teve somente um carro. Sim, eu tô falando do Kamen Rider Drive, pois hoje a gente vai falar dessa série incrível. Mas aí você me pergunta, poxa Thiago, Kamen Rider Drive? Quem que é esse? Bom galera, o Kamen Rider Drive é a 29ª série da franquia Kamen Rider e a 16ª do período Heisei. A série estreou lá no Japão no dia 5 de outubro do ano de 2014 e totalizou 48 episódios e teve 7 filmes lançados e 11 especiais produzidos. A série nos apresenta o oficial de polícia Shinovski Tomari, que é parte da elite policial e que acabou sendo rebaixado quando criaturas conhecidas como Roy Mildos apareceram e meio que pararam o tempo. E assim, além de causar vários acidentes, fizeram com que o Shinovski ferisse o seu parceiro gravemente. E após esse acontecimento, ele foi rebaixado para a unidade de investigações especiais, que tá tentando descobrir o que houve exatamente naquele dia e o que os Roy Mildos tanto tão planejando. Então o Shinovski acaba sendo escolhido pelo próprio Driver. Sim, ele é escolhido pelo próprio Cinto. E também pelo Tridon, que é o carro dele. E assim, ele se torna o Kamen Rider Drive e começa a lutar para deter essa ameaça. E bom, a série basicamente conta com o slogan Star Your Agent, que numa tradução direta significa Ligue o seu motor. Mas basicamente essa é a história de Kamen Rider Drive. Mas antes de meio que eu te falar mais abertamente sobre a série, eu vou te falar quem que são os personagens que fazem a história dessa série andar. E bom, vamos conversar falando do protagonista dessa série que é citado nessa sinopse, Shinovski Tomari. Bom, sendo bem direto com vocês, pra mim, ele é um excelente protagonista, um ótimo Kamen Rider. Pra mim, ele é um personagem que se desenvolve muito bem. Se você comparar ele do início e no final da série, no caso, como ele termina e como ele acaba, você nota uma grande diferença. O personagem evolui bem, tem excelentes plots, plots que ajudam muito a história da série a se desenvolver. E fazem também aquele papel de fazer com que o personagem evolua, de que ele não fique parado, estático e tudo mais. Então, pra mim, ele é um ótimo protagonista, um excelente Kamen Rider. E pra mim, é com toda certeza um dos melhores Riders e um dos melhores personagens dessa série, se não o melhor. E a gente também tem a Kiriko, que é a parceira do Shinovski. E cara, ela a gente pode dizer que é uma personagem muito legal nessa série. Pra mim, ela é meio que uma segunda protagonista nessa série. E por que, o que parece, ela não é só uma parceira dele que foi jogada ao vento. Não, ela tem um plot próprio que ajuda a história da série a andar e também ajuda a personagem a evoluir. Porque a personagem também, ela evolui bem demais. Se a gente comparar ela do início com o final da série, é muito grande a evolução que ela tentou. Pra mim, ela é uma personagem muito boa, que evolui muito bem. E claro que eu vou falar, fica de olho nessa personagem, porque ela é muito importante para a evolução, tanto do Shinovski, quanto da trama. E acredite se quiser, o cinto dele é um personagem que você vai sim ter que ficar de olho nessa série. Mas estamos falando do Kryn Stain Belt. Acho que eu falei o nome certo. Gente, pra vocês terem ideia, o cinto do Kamerider Drive, ele fala, pô, tem consciência. E cara, ele é um dos melhores personagens dessa série. É um alívio cômico incrível. E ainda por cima, ele tem total ligação com a trama geral da série. Tem uns plots próprios, sim. O cinto da série tem um plot próprio. Que vocês vão entender quando forem assistir. Então, resumidamente, fica de olho. Porque, por incrível que pareça, o cinto evolui bem demais. Pode parecer que eu tô falando besteira, dizendo cinto. Mas, vocês vão, quem assistiu a série, sabendo o que eu tô falando, ele evolui bem demais. Ele é um personagem que cresce bem no decorrer da série. Ele tem uma história própria. Então, de forma bem geral, fica de olho no cinto do Shinovsky. Que é um personagem muito legal. Que evolui muito bem e contribui demais pra trama. E, mais uma vez, também contribui muito pra evolução do Shinovsky. E, novamente, principalmente, da trama da série. A gente tem um Tenente Ota. Que, pra mim, é uma planta ambulante. Brincadeiras à parte, ele é um personagem muito relevante. Eu só coloquei ele nessa lista. Por quê? Porque ele, frequentemente, aparece nos episódios. Então, eu não citar ele seria até um pouco de... É... Seria um erro, meu, podemos dizer assim. Mas, no geral, ele é um personagem bem ok. Ele não evolui muito tanto assim. A única coisa que ele vai evoluir é o fato de ele acreditar ou não no fato da... Do poder dos Ryan Milders e tudo mais. Então, e sobre a existência do Drive. Mas, fora isso, ele é um personagem ok. Que só tá ali por tá mesmo. Não evolui tanto igual aos outros. Agora, a Rina é outra história. A Rina, ela é uma boa personagem. Ela é jogada de canto na série? Sim. Várias e várias vezes. Mas, a gente tem ali alguns momentos em que ela se torna protagonista. Tem meio que uma historiezinha, um plot próprio, alguns episódios focados nela. Mas, ela é uma personagem muito importante na série. Por quê? Porque, além de ser a cientista do grupo, Ela é responsável por criar várias das armas e upgrades que o Drive ganha na série. Então, ela sim é uma personagem muito importante. E que, nesse caso, eu até que vou indicar sim pra você ficar de olho nela. Porque muita coisa que acontece quando nessa série chega a surpreender a gente que tá assistindo. E a gente também tem o Q, que é o quê? Que é o... Um hacker. Vamos falar que é um hacker? Na real, ele é aquele cara que fica na mesa do computador. Que, por exemplo, eles olham e pensam. Poxa, a gente tem que procurar esse cara. Ele vai lá e localiza no computador. Esse é o Q na série. E, cara, por incrível que pareça, ele tem alguns pequenos episódios que ele é o protagonista. E tudo mais. E, cara, ele é um personagem ok. Ele é quase a mesma coisa que o Tenente Outra. Só que ele tem funções mais importantes nessa trama do Camerda Drive. Então, pra mim, ele é um personagem ok. Ele evolui? Evolui. Até que evolui bem. Mas ele é aquele personagem mais de lado, mais jogado, descanteio no decorrer da série. Mas é um personagem ok, que até que evolui bem. E a gente também tem o Comandante de Um. Cara, esse personagem, ele é uma comédia. Quando eu digo que é uma comédia, não é só pelo fato do cara, sei lá, ser engraçado. Mas é porque, gente, esse cara faz você dar umas... Faz a sua mente explodir em vários momentos da série. Por quê? Porque você começa a série assistindo e pensa. Esse cara é um paspalho. É um bobão. Mas a história vai andando e você descobre que não é bem assim, não. Cara... Ele é tão besta quanto a gente pensa. Então, pra não dar spoiler, eu só te digo uma coisa. Fica de olho nesse velho. Porque o cara é malandro. Ele é esperto. E sim, é importantíssimo pra trama da série. Ele é meio que, às vezes, como uma figura paterna pro Shinovski. E tudo mais. Ele tem um pezinho na trama dele e tudo mais. Então, fica de olho nesse personagem. Porque o cara... Ele é um baita personagem. Que você tem que sim ficar de olho. E que evolui muito bem. Além de fazer a gente calar a boca e queimar a língua várias vezes também, viu? E a gente também tem o Go. O Camerader Mohaw. Por que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Mas ele é o Raider secundário dessa série. E pra mim... Pra mim... Ele é um personagem ok. Ele é um personagem que, às vezes, me irrita. Não vou mentir pra vocês. Mas, sim. Ele é um personagem muito importante pra trama da série. Ele tem muita ligação com a trama principal. Com vários acontecimentos que tem na história da série. Então, sim. Ele é irmão da Kiriko. Ele aparece ali, mais ou menos, no decorrer da série. Então, ele é um personagem que vocês têm que, sim, ficar de olho nele. Porque ele é muito importante pra história da série. Ele, algumas pequenas vezes, é deixado de lado. É, mas não tanto assim. Ele, em vários momentos da série, ele é presente. Às vezes, até assume o protagonismo e tudo mais. Mas, pelo menos na minha visão, ele só vai evoluir de verdade lá nos especiais. Daqueles filmes pós-série. Porque, na série, o desenvolvimento dele acabou ficando um pouco de lado pra que eles pudessem desenvolver mais a trama. Só que, pra desenvolver a trama, eles precisavam entrar no foco dele. Entrar na história dele. Então, resumidamente, ele é um personagem muito importante que vocês têm que, sim, ficar de olho. Agora, vamos falar do meu personagem preferido. Chase. O Chase, ele é um Raimundo. Um robô. Porém, gente, esse cara é o personagem que mais evolui nessa série. Se você discorda, deixa nos comentários. Mas, pra mim, ele é o personagem que mais evolui disparado. Por quê? Porque, gente, ele é um personagem que evolui bem demais. Ele é um personagem que cresce bem, tanto com a trama, mas com o decorrer da história. Ele é um cara que sempre se esforça pra fazer amizade com os outros. E é engraçado que ele é um personagem sincero. Por exemplo, tem um momento que eles estão querendo saber algo. E ele meio que solta, ah, é assim, assim, assado. E eles falam, por que você não disse isso antes? E ele fala, ah, vocês não perguntaram. Então, é legal isso nele, que ele é um personagem que, tipo, muita coisa, ele... Por ele ser um robô, ele não sabe como funciona. Então, ele vai aprendendo isso no decorrer da série. E isso faz o personagem evoluir, faz o personagem ficar mais engraçado e mais interessante. Então, pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa série. Se não o melhor, né? Mas agora, vamos falar dos vilões dessa série. Que, por várias vezes, não dá nem pra chamar de vilões também, né? No caso, vamos começar falando do Herto. Que é o líder dos Wormildos, podemos dizer assim. E, gente, por quê? Porque, cara, ele é um personagem que, gente, ele não é tanto que um vilão. Ele é mais um anti-herói. Tanto que, na maioria das vezes, ele fala, eu não tô caçando feri humano. Eu só quero que os Wormildos tenham o seu espaço. Só quero que os Wormildos tenham os mesmos direitos que os humanos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele quer machucar os humanos, ele também não gosta tanto de humanos. Ele quer o quê? Ele quer que os Wormildos tenham meio que os mesmos direitos. Tanto que, na maioria das vezes, ele é meio que... Eu considero ele mais um anti-herói do que um vilão. Que é bem diferente. Por quê? O vilão mesmo é um personagem que vai aparecer lá pra reta final. Ele a gente é considerado mais um anti-herói. Tanto que, no decorrer da história, ele meio que chega a um... Ele meio que... Ele e o Shinosuke chegam ao mesmo ponto de visão. Então, pra mim, ele é um personagem que evolui muito bem e cresce bem com a Trão. Por quê? Porque ele meio que aprende com o Shinosuke e com o pessoal. Assim como o Shinosuke, as pessoas também aprendem com eles. De que os humanos também não são tão santos quanto eles pensam. E a gente também tem o Brain. Cara, o Brain é um personagem que me fez muita raiva nessa série. Não vou mentir pra vocês. Mas... Que ele também é um personagem que evolui bem demais. Ele... Esses vilões... Esses anti-heróis que a gente tem na série... São impressionantes. Porque o reta evolui bem. O Brain... Putz, o Brain na reta final da série... Ele foi espetacular. Ele cresceu muito de pata a mar. Ele... Em questão de conceito, ele subiu e muito. Então... É um personagem muito importante pra trama. Que várias vezes é jogado de lado. É. Mas que eu digo... Fica de olho. Assim como você também tem que ficar de olho na Magic. Que é... Ela é crucial na batalha final. E principalmente pra história no geral. E para esse trio. A Magic é uma personagem legal. Muito engraçada. Que quando chega, chega chegando. Impondo moral e respeito. Ela causa medo no Brain, pra vocês terem ideia. Então... Cara... É uma boa personagem. Esse trio aí de Raimildo são excelentes personagens. Então... Fica de olho neles. E nesse personagem de todos que eu falei. Ou pelo menos na maioria, né? Porque são esses personagens que vão fazer a história da série andar e ficar incrível. Pelo menos da maneira que eu vi. Mas bom, galera. Agora eu vou falar mais abertamente sobre a série. Então, claro. A partir deste momento aqui. Vai conter spoiler. Então, se você não tá afim de saber. Para por aqui. Assiste a série. Ou se você não se importa. Continue assistindo. E claro, antes de continuar. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative esse sininho das notificações. E não se esquece. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E não se esquece de deixar aí nos comentários. Se você já assistiu o Kamen Rider Drive. E o que tá achando desses vídeos. Comentando sobre séries. E vamos começar pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é a trama da série. Ao meu ver, a trama da série é muito boa. Os personagens conseguem se desenvolver muito bem em cima dessa trama. Conseguem evoluir muito bem. Além de a série ter um ritmo muito bom. E os personagens evoluírem muito bem. Então, a série é cheia de reveravoltas. Cheia de tramas e plots muito interessantes. Então, a trama em si é excelente. E é um baita de um ponto positivo para essa série. Além de que outro ponto positivo são o que? Os personagens. Por quê? Os personagens dessa série são pontos excelentes. Por quê? Eles são carismáticos. São muito engraçados. E cada um tem meio que seu subplot ali. E é legal que o plot de cada um não é meio que aquele plot jogado ao vento. Não. São plots que sim conectam a história da série. Que meio que ajudam a história da série a andar. Ou seja, para a história caminhar. O plot daquele personagem em si tem que andar. Um exemplo claro foi o plot da Kiriko e do Go. Por quê? O plot com a história do pai deles era necessário para quê? Para que a polícia pudesse descobrir o que aconteceu com a questão dos Roy Mildos. Quem criou eles e tudo mais. E assim pudessem chegar ao ponto da história. Ou seja, para a história deles andar. Para a história da série andar. O plot deles tinha que ser desenvolvido. Ou seja, cada personagem teve um plot específico. Que meio que foi conectado à história. Ou seja, o plot do Shinovski tinha um pé naquela história central da série. Assim como da Kiriko e do Chase. Entre de outros personagens. Então o ponto positivo para mim é o desenvolvimento desses personagens. Que além de ser muito bem trabalhado o plot de cada um. A gente também tem cenas incríveis. Tem cenas muito bem feitas. De momentos que eles ficam praticamente sem saber o que aconteceu. Então, pelo menos ao meu ver, essa série tem plots incríveis. Plots muito bons. Plots excelentes e muito bem trabalhados. Assim como os próprios personagens. E uma coisa que eu queria destacar aqui. Que foi um ponto positivo que eu não esperava que acontecesse. Foi a relação do Shinovski e da Kiriko. Por quê? Você pode achar que eu estou sendo bobo destacando essa relação. Por quê? Porque, cara, ao meu ver. A Toei nunca tinha dado esse passo à frente. De tipo, ah, vamos montar um casal numa série Kamen Rider. Porque quando você assiste Kamen Rider Drive. Você não tem essa percepção de que, ah, esses dois ali vão virar um casal. O que a gente pensa quando vê a série é que é o quê? Que os dois, no fim das contas. Ela vai ser meio que aquela irmãozona que fica no pé dele. Mas não é isso. Então a forma como eles trabalharam essa relação dos dois. Foi algo muito interessante. Muito engraçado da gente ver. E isso fica mais evidente ainda. Quando o Chase pergunta diretamente pra ela. E ela fica sem reação. Então, pra mim, foi um ponto muito positivo. Porque foi algo que me surpreendeu bastante. Que eu não esperava que acontecesse. Mas que foi muito engraçado. E muito bem trabalhado, convenhamos. Por falar no Chase, meus amigos... Que personagem. É outro ponto positivo. Porque, pra mim, ele é o personagem que mais cresceu nessa trama. O personagem que mais evoluiu. Então a forma como ele acabou meio que ajudando o Goat. Destruiu o pai dele nessa luta final. Então... E depois ele ainda meio que... O Goku meio que usando a moto do Chase pra se transformar. E eles meio que fundindo poderes. Cara, o Chase foi o melhor personagem dessa série. O cara que mais evoluiu. Que mais cresceu. E a forma como ele acabou... Pra mim foi épica. A palavra que ele define foi épica. Mas que foi uma morte triste. Mas que não deixe de fazer com que o personagem seja um excelente de um ponto positivo nessa história. Que, pra mim, ele foi o cara que mais evoluiu e mais cresceu. E os vilões, meus amigos. Os vilões, cara, os vilões são outro ponto positivo. Por quê? Os vilões, não. Os anti-heróis. Não são aqueles personagens jogados ao vento. São personagens que tem histórias próprias. Que tem um motivo real pra tá fazendo o que tá fazendo. Não tá fazendo por fazer. Então, cara, eles se desenvolvem muito bem. Crescem muito bem. E são personagens extremamente importantes pra trama da série. Então, são outro ponto positivo os vilões dessa série. Que além de ser, pô, personagens incríveis. São personagens que crescem e evoluem bem. Então, pra mim, excelente ponto positivo. São esse trio dos Roy Mildos. Que, pra mim, foi algo que, ao mesmo tempo que eles fizeram a gente rir. Fizeram a gente refletir. Pelo menos me fizeram refletir, né? E fizeram a gente ficar atento quando foi necessário. E, na hora de ter luta, eles deram trabalho pros Kamen Riders. Então, pra mim, excelente. Excelentes vilões e excelente ponto positivo. Outro ponto positivo pra finalizar. A reta final. Meus amigos, a reta final dessa série, vamos admitir. Foi sensacional. Não bastou o quê? A Kiriko ter ido parar meio que no hospital. O Chinoski ainda foi pra porrada final junto com o trio dos Roy Mildos. E, ainda por cima, todo mundo... Cara, eu vi aquela cena. Eu pensei, caraca, isso vai ser épico. Por quê? Porque eles começam... Entram cinco juntos. Me lembro até o final do build. Entram o quê? Os cinco juntos. O Goh, o Chase e o Chinoski. E ainda entra a Magic e o Hertha. Entram cinco juntos pra ir na porrada final. A luta vai rodando. Primeiro fica pra trás o Chase e o Goh pra lutar contra o pai do Goh. E continua o quê? Continua o Hertha. O Chinoski e a Magic. Eles, com muito custo, passam e chegam meio que no vilão final da história. E ele, a porrada, come. E a Magic ainda vai lá e se sacrifica pro Chinoski meio que não morrer. E aí, a gente ainda tem um confronto final. Os It's Strong. A gente tem um confronto final do Chinoski com o Hertha. Onde o Hertha meio que desiste de bater no Chinoski. O Chinoski desiste de transformar. Então, cara... A reta final dessa série é incrível. Ela é aquela reta final que você vai pular da cadeira três vezes e ainda não vai acreditar no que tá vendo. É um ponto muito positivo a reta final dessa série que é luta épica pra lá, é luta épica pra cá. É surpresa aqui, surpresa ali. Então, pô... É aquela luta que vai fazer a sua cabeça explodir de tanta coisa que acontece. Tá, mas e ponto negativo? O que você não gostou, hein, Thiago? Sendo mais específico, foi o quê? O último episódio da série. Pô, Thiago, você acabou de falar da reta final e não gostou do último episódio da série? Não é que eu não gostei da reta final. Pra mim, a reta final foi excelente. Eu tô falando do último episódio. Porque todos os acontecimentos que eu falei pra vocês da reta final ocorrem, se eu não me engano, do 44 até o 47. E aí entra o 48, que é oficialmente o último episódio. Pra mim, aquele episódio é um episódio que podia ter ido parar lá no filme do Ghost. Por quê? Porque, pô, gente, a série acabando do jeito que tinha acabado no 47 tinha sido excelente. Eles inseriram aquele episódio pra quê? Pra inserir o Ghost, pra apresentar o Ghost. Sendo que ele já tinha aparecido no filme Surprise Futury. E, cara, aquele arco dele meio que aprendendo a levar a vida sem, aquele episódio é meio que ele mostrando como é que ele tá levando a vida dele sem ser um Kamen Rider. E pra mim foi algo muito desnecessário, porque poderia ter sido lançado simplesmente como um especial pós-série. Mesmo que tivesse 20 minutos, poderia ter sido feito isso. Por quê? Porque foi desnecessário. Eles podiam ter acabado ali no 47. Aquele episódio é uma ponta solta no meio da série. Porque pra mim não fez sentido algum ter aquilo depois da luta final da porrada toda. Até porque as letras finais já tinham até subido. Mas, no geral, Kamen Rider Drive é uma série excelente. Eu indico e muito que você assista essa série. E, bom, é isso. Se você que tá assistindo esse vídeo gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações. Isso. E não se esquece, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Desculpem qualquer coisa. Como eu disse, eu ainda tô gripado. Não tô 100% recuperado. Mas, aos poucos, os vídeos vão voltar a vir com mais frequência. Então, galera, é isso. Muitíssimo obrigado pra você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima. E aí